E olha, agora uma denúncia grave, crianças e adolescentes não têm dificuldade alguma para comprar cigarros na maioria dos locais que vendem o produto. É um absurdo, né? Uma pesquisa feita em todo o Brasil revelou a situação e nós fomos conferir de perto essa realidade alarmante também aqui na região. Vamos ver. Menores de 18 anos compram cigarro à vontade no Brasil, segundo um estudo divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA. O levantamento foi baseado na Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, realizada a cada três anos com estudantes de escolas públicas e privadas em todos os estados brasileiros. O relatório do INCA mostra ainda que o tabagismo vem diminuindo entre os adultos. Mas apesar da lei de proibição e das campanhas contra o cigarro, o tabagismo vem aumentando entre os adolescentes. 86% dos fumantes entre 13 e 17 anos não encontraram problemas em comprar um maço de cigarro. A venda de cigarros para menores não encontra barreiras em descumprir a lei. Convidamos a atriz Maria Fernanda para tentar comprar cigarros em vários pontos comerciais em Aracatuba. A mãe, Maíra, topou acompanhar a nossa equipe e conversou com a gente. Há um ano, ela não fuma, por insistência da filha. A Maria Fernanda foi essencial para isso, é só de pensar em alguma coisa acontecer comigo e não estar perto dela. Foi essencial ter parado de fumar. E foi na prática que a pesquisa se mostrou alarmante. No primeiro bar que a adolescente entrou, acesso livre. A balconista ainda perguntou se o cigarro era para algum familiar da jovem. É para a mãe, para a vó? É, para a minha mãe. Minha mãe é vício, sabe como é, né? Não longe dali, outro estabelecimento. Neste bar, em uma das avenidas mais movimentadas de Aracatuba, ninguém questionou a compra do cigarro. Oi, tudo bem? É, qual que está o cigarro? Minha mãe, você não pode ser. Pega um pra mim, por exemplo, de favor. Pode ser branco. Obrigada, viu? Nós acompanhamos a nossa atriz em três bares aqui em Aracatuba. Em um deles, ela só não conseguiu comprar porque não tinha. Os outros dois, aqui ó, na mão dela. Dois maços de cigarro. Teve alguma dificuldade em algum momento de comprar? Não, nem comentaram, na maioria, nada. É impossível a gente não olhar para ela e ter certeza de que se trata de uma menina com menos de 18 anos. Só para reforçar, você tem quantos anos? 13 anos. Para este especialista, a situação é grave. A indústria do cigarro está fazendo uma combinação explosiva. A exposição dos maços perto de guloseimas e tudo que pode chamar a atenção dos jovens e o fácil acesso. Mas mesmo com o marketing quase perfeito, ainda é possível quebrar esse círculo vicioso. A gente tem que fazer um alerta geral. Primeiro para o governo, para fiscalizar um pouco esse contrabando que está indecente de cigarros e a gente nem sabe que produto que vem por aí. A segunda causa é o pai vigiar os filhos, cheirar a roupa, conversar com os amigos e o pai ser amigo dos amigos do teu filho, ser amigo do teu filho. Para ele que ele abra o jogo e explicar realmente os malefícios que o cigarro pode levar para ele. Outra coisa é aumentar a taxa, o preço do cigarro. Infelizmente, o cigarro é muito barato pelo tanto mal que ele faz. E campanhas, bombardear campanhas na internet, em redes sociais e na televisão para ver se a gente consegue conscientizar, tanto os jovens como os adultos. O exemplo vem de casa. Não adianta você falar para o seu filho, olha filho, não fuma porque faz mal e você está com o cigarrão na mão. Não adianta, a pessoa não vai aceitar e não vai entender aquilo como algo ruim. Então tem que partir do exemplo, então você que está em casa, faça como a mãe da reportagem, viu? Por insistência da filha, ela parou de fumar. A gente sabe que é um vício, que é difícil parar de fumar, mas busque ajuda. Tem N formas e várias formas de conseguir tentar acabar com o vício. Mas tem que partir de você que está em casa. E é um risco, tem que ficar em cima também da molecada. Por quê? Cada vez mais cedo, com mais informação, a molecada saindo de casa e para curtir as festas com os amigos, muitas vezes tem acesso a esse tipo de produto que faz mal, muito mal para a saúde. O órgão responsável por fiscalizar a venda de cigarros para menores é a Vigilância Sanitária Estadual. Denúncias podem ser feitas no 0800 771 3541 ou então pela internet. O site é leiantifumo.saude.sp.gov.br